Olá, nós somos a Rádio Agulhas Negras. A primeira em tudo. E nós estamos testando o nosso som. Ajustando os graves, os agudos e tirando todos os ruídos. Qualidade total para quando chegar fevereiro. Na nossa nova programação, tudo fica perfeitinho pra você. Rádio Agulhas Negras. Arruma esse som aí, rapaz. Rádio Agulhas Negras. É em fevereiro. Aguarde.